Oi pessoal, então nesse vídeo a gente vai finalizar as nossas aulas sobre OpenMP e a gente vai fazer um exemplo de multiplicação matriz vetor aqui, né? A gente já fez isso tanto na versão com MPI quanto MP Threads e agora a gente quer fazer isso usando OpenMP, tá? Então só para lembrar o que a gente faz, uma multiplicação de uma matriz por um vetor ela funciona multiplicando uma linha por uma coluna, né? Então o número da linha, basicamente é o número da linha na saída então se eu estou aqui na linha I, multiplico pelo vetor coluna aqui o resultado é no meu YI aqui, tá? E está aqui o código que faz isso sequencialmente, que faz a multiplicação sequencialmente Ele varre para todas as linhas da entrada, né? Ele pega e inicializa o valor de YI com 0, que é o valor da linha que ele está trabalhando e aí ele faz a multiplicação, o produto interno dessa linha para essa coluna somando aqui, acumulando o valor em YI, tá? Então ele multiplica aí por 0, por 0, 1 por 1, 1, 1, e coloca aqui na linha I, perfeito? Como que a gente paraleliza isso? Bom, a gente pode paralelizar a escrita dos valores dentro desse vetor de resposta desse vetor coluna de resposta Como é que a gente pode fazer isso? Ora, né? Como cada uma das interações do laço que a gente está trabalhando, cada um dos YIs escreve numa linha independente aqui da nossa saída A gente pode simplesmente meter um OpenMP para o for aqui em cima desse primeiro for e aí fazer a divisão das interações do for entre as threads porque a gente não vai ter nenhuma condição de corrida já que cada um vai estar escrevendo numa posição diferente A gente não tem nenhuma condição de corrida nos valores de A porque A é só de leitura assim como X, X também é só de leitura Então não vamos ter nenhum desse problema Então como é que a gente vai colocar aqui? A gente vai colocar um Paralel, 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 For Se a gente quiser pode especificar o número de threads Como eu disse, é um bom costume sempre definir que o default é non, né? Para o escopo das variáveis para a gente ter que especificar cada variável individualmente não tem problemas Que variáveis aqui são privadas? Bom, a variável I, ela é privada A variável M, ela pode ser compartilhada porque é um número de linhas e ela é só de leitura, né? Então ela pode ser compartilhada O Y, ele precisa ser compartilhado Por quê? Porque todos os threads estão escrevendo no mesmo Y que é o mesmo vetor Por que isso não causa uma condição de corrida? Isso não causa uma condição de corrida porque cada um está escrevendo na posição I E a I é diferente para cada thread I é privada A gente já disse que era privada Não teve problema nenhum Então Y é shared J, bom, J tem que ser privado, né? Porque aqui dentro cada thread vai estar rodando e tem que ter um valor independente de J para que cada um possa percorrer as colunas na velocidade que quiser N compartilhado porque é só de leitura, né? E todos vão precisar E finalmente A, né? Aqui Que é compartilhado também É só de leitura Não temos problema nenhum E X Que também é só de leitura Não tem problema nenhum Então a única que é compartilhada E que não é só de leitura e que é de escrita É a variável Y O que não é um problema para a gente Porque quando a gente for escrever A gente não vai escrever em Y A gente vai escrever em uma posição específica de Y E essa posição específica Que é dada por I O I é dividido As interações entre todas as threads Bom Falado isso Como é que fica o nosso programa? Ele fica com essa cara aqui Programa P Parlel for Número de threads Plow Default None Private I e J I e J são privates E shared É o A Que é a nossa matriz Só de leitura O X Que é o vetor Pelo qual a gente está multiplicando Que também é só de leitura O Y Que apesar de não ser só de leitura Quando a gente altera A gente altera em posições independentes Então não há alguma condição de corrida O M e o N Que são só de leitura Então está aqui o nosso código paralelizado Perfeito Né? O que acontece quando a gente rodar isso? Olha só que interessante Então se a gente tem aqui uma matriz de 8 milhões por 8 8 milhões de linhas e 8 colunas A gente tem aqui o tempo para 1 thread Para 2 threads Para 4 threads E eficiência, né? Eficiência de 1 De 0.7 E de 1.5, né? Essa eficiência de 1 não é tão alta Mas ainda está mais ou menos bom ali Se a gente pegar uma matriz De 8.000 por 8.000 A eficiência é um pouquinho menor aqui Mas ainda está boa, né? 0.7 Mais ou menos, né? 6,9,8 Praticamente 0.7 0.55 Está parecido com o anterior Só que aqui Olha o que acontece com a nossa eficiência Quando a gente coloca 8 por 8 milhões A eficiência para 1 thread É 1, né? Por definição é 1 Mas para 2 threads Ela já cai para 0.5 E para 4 threads Ela já cai para 0.2 Metade do que a gente tinha Com as outras matrizes De outras dimensões O que está acontecendo aqui Para a gente ter essa perda De desempenho tão significativa? Basicamente o que está acontecendo aqui É um problema que a gente já viu acontecer Quando a gente estava trabalhando com p-threads A gente está tendo um problema De false sharing Porque olha só Vamos supor Que a nossa linha de cache Ela caiba 64 bytes Que é o tamanho Padrão hoje em dia Na maior parte dos processadores 64 bytes E aqui a gente está trabalhando Com uma matriz Que guarde doubles Por exemplo Cada double são 8 bytes Então quer dizer que cabe ali 8 8 bytes por linha de cache Só que a nossa matriz Ela tem 8 linhas Então Quer dizer que a nossa matriz De resposta O nosso vetor de resposta Também vai ter 8 linhas E cada uma dessas 8 linhas É Um double Ou seja Toda matriz Todo vetor de resposta O vetor coluna de resposta Cabe em uma única linha de cache A hora que a gente paraleliza esse cara Para rodar Em 4 threads O que a gente vai ter? A gente vai ter 4 threads Acessando ao mesmo tempo Essa matriz de resposta Esse vetor de resposta Estou querendo chamar de matriz Esse vetor de resposta Não tem nem jeito Esse vetor de resposta Ao mesmo tempo Então vamos dizer O thread 0 escreve na posição 0 Aí o thread 1 vai escrever na posição ali Se tem 8 eu tenho 4 threads Então ele vai escrever na posição 3 Aí o thread 2 vai escrever na posição 5 E por aí vai Só que todos eles estão na mesma linha da cache Ou seja Toda vez que um core escreve na linha da cache Ele invalida a cache de todos os demais Aí aquele outro que teve uma invalidação Ele vai precisar Reler a linha da cache Ele reler e ele escreve Aí ele invalida todos os demais Então a cada escrita que cada um das threads faz Em cada um dos cores Um core está invalidando a cache dos demais Então a gente não está tendo aproveitamento Das linhas de cache Por que esse problema não acontecia Com essas outras matrizes aqui De 8 milhões e 8 mil? Justamente porque a gente tinha 8 milhões de linhas Não cabia na mesma linha de cache 8 mil doubles Não cabem na mesma linha de cache Então por mais que Na última linha de um thread Ele começa a trabalhar Ele cai na mesma linha Das primeiras linhas do próximo thread Isso vai acontecer ali Para poucos elementos No máximo 8 elementos A gente tem 8 mil deles Então de maneira geral Todas as threads vão conseguir trabalhar De maneira independente Sem ter que causar misses Nas caches dos outros cores Nas demais threads Então se você rodar esse programa Usando por exemplo o perf Que a gente viu Ou o perfilador de caches Como por exemplo o Valgrind Ele vai mostrar para você Que vai acontecer Um número de De cache misses Muito maior Do que deveria estar acontecendo Então Como resolver isso? Bom A gente poderia Tentar Por exemplo Fazer a transposição da matriz Se isso aqui demorasse muito tempo Porque o tempo é muito rápido Mas eventualmente Fazer uma transposição da matriz Para que Para que O que é linha Vire coluna O que é coluna Vire linha E a gente não tivesse esse problema Das caches Por exemplo Isso seria uma maneira Outra maneira Seria incluir Paddings Igual a gente fez Naquele exemplo Nas primeiras aulas Dentro da struct A gente colocou um padding A gente poderia colocar um padding Dentro do Vetor coluna De resposta Assim cada thread Trabalharia com um double Separado Sem ter problema nenhum Note que o tempo De execução aqui É inclusive Quase igual De um thread 0.3 Contra 0.33 Então é O problema aqui É bem sério Continuando com as considerações Falando rapidamente Sobre thread safety Em OpenMP A gente pode fazer Um programa parecido Com aquele que fazia Tokenização De um texto Em paralelo Igual a gente fez Com o Pthreads Que usa O strtoc Aquela função Que está disponível Na biblioteca padrão Do C E a gente poderia paralisar Por exemplo Desse jeito OpenMP parallel Número de threads Define aqui As variáveis Que são privadas As que são Compartilhadas Igual a gente está acostumado Coloca isso aqui Dentro de um bloco Então tem aqui O início do bloco Aqui E o final do bloco Aqui Então a gente poderia Fazer isso E a gente ia ter Exatamente O mesmo problema Que a gente tinha Tido antes Com o strtoc Que era O strtoc Não é uma função Que permite Chamadas Simultâneas A gente tem O strtoc R Que é a versão reentrante Que poderia ser Utilizada aqui Sem problema nenhum Junto com o PMP Para fazer A execução paralela Sem problemas Então a gente aqui Vai ter os mesmos Problemas que a gente tinha antes Finalmente Para concluir O PMP É um padrão De programação de sistemas Para uma memória compartilhada Então ele usa Tantas funções especiais Por exemplo No caso de locks Quanto diretivas Do pré-processador Chamadas de pragma Para que a gente possa Fazer isso Os programas De OPMP Não são Vários processos Eles são Várias threads Dentro de um Mesmo processo Se você precisar Vários processos Você vai ter que usar Alguma coisa A parte Além do OPMP Boa parte Das diretivas Do OPMP Pode ser modificada Com cláusulas Que são opcionais Em sua maioria Então por exemplo Paralel form Você pode definir O scheduling Para definir Como é que você vai Quebrar as interações Por exemplo O critical Você pode definir O nome daquela Seção crítica Que você está criando Então você pode Fazer tudo isso Um dos maiores problemas Que a gente enfrenta Quando a gente está Trabalhando com Programação concorrente Paralela É condições de corrida Condições de corrida São sempre complicadas De identificar Às vezes a gente só identifica Depois de ter acabado O programa E OPMP Dá algumas maneiras A gente controlar isso Uma das maneiras Que ele faz É a diretiva critical Outra maneira É diretivas critical Que são nomeadas Tem as diretivas Atomics Qual que é a diferença De atomic E critical Atomic Vai ser transformada Em uma única instrução Do processador Então tem que ser Uma atribuição simples Uma soma simples Uma variável Qualquer outra coisa Não pode ser Utilizada como atomic E travas E locks simples Que são muito parecidos Com o que a gente viu Em p-threads No contexto De mutexes A maior parte Das implementações De OPMP Usa como padrão A quebra das interações De um laço Por blocos A gente viu Que também dá para Quebrar de outras maneiras Usando escalonamento Dinâmico Ou guided Ou deixar para O tempo de execução E a gente passa Com o parâmetro Como uma variável De ambiente Essas maneiras De quebrar as interações Do laço São chamadas De escalonamentos O escopo De uma variável Em OPMP Ao contrário Dessa palavra Em contexto De linguagem De programação É na verdade O conjunto De threads Que conseguem Enxergar uma variável Que tem acesso A uma variável Então esse é o escopo De uma variável E uma redução A gente pode usar Reduções Em OPMP Para aplicar Repetidamente Uma mesma operação Aos valores De uma variável Que está em cada um Dos threads De maneira A gerar no final Um único resultado Essa operação Ela pode ser soma Ela pode ser multiplicação Ela pode ser Uma operação lógica Por exemplo De E Mas A gente tem uma restrição Que essa operação Ela tem que ser Uma operação Que seja Associativa E comutativa Também Então por isso Que não tem uma divisão Porque a divisão Ela não é Comutativa Tá legal? Com isso A gente acaba A parte de teoria De OPMP E aí nas próximas aulas A gente vai começar A falar um pouquinho mais De outros Assuntos Botando a mão também Em P-Threads OP, MPI A gente vai falar Desses caras ainda Mas não especificamente De cada ferramenta A gente vai colocar Essas ferramentas Em conjunto Compará-las E fazer uso delas Em outros problemas E também vamos comentar Sobre outras alternativas Para programação Utilizando Paralelismo Em concorrência Então a gente vai falar De memória transacional A gente vai falar De outras ferramentas Tá legal? Então Pela aula de hoje De OPMP É isso Até a nossa próxima aula